e essa partitura eu transformando aqui a clarineta para três rosas então filmei aqui ó dá para você ver aí velocidade marcha dizendo é 18 não acho 18 aí você vem aqui ó eu transformei em core clica aqui e vou no início retorna para perceber que eu retorno aqui retornou para lá aí acaba e continua e aí e aí